Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. A união perfeita. Flexform Rivera, solução integrada em cadeiras e imobiliário. Cerâmica City 30 anos, líder em tecnologia. E Sancomfort Colchões, seu corpo merece a primeira empresa a obter certificação em metro no Brasil. Está no ar o programa Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras com as principais feiras do Brasil e do mundo. Começando com a BAB, a grande feira do turismo, a nossa visita aos laboratórios da Merck, que esteve na Fenasan, e a BGS, Brasil Game Show, a maior feira de games na América Latina. O programa começa a partir de agora. Olha, este é um novo destino, Olímpia, que se consolida como um dos grandes destinos de águas termais do país. Eu diria da América Latina. E ninguém melhor do que esse moço que entende com uma profundidade única o segmento de resorts e de hotelaria. Zubaran, Alexandre Zubaran, que bárbaro, viu? Você com um produto espetacular, com novas coisas pela frente. É, a Olímpia é um fenômeno. Você falou bem. A cidade, eu estou há um ano nesse projeto, entre implantação e inauguração, e estou super satisfeito com tudo que está acontecendo na cidade. Eu sou o meu principal parceiro comercial, é o principal parque aquático da cidade, que é o Termas de Laranjais. É um fenômeno. Eu brinco com eles, dizendo que eles precisam fazer um case e apresentar esse case em Harvard. É um parque responsável por todo aquele desenvolvimento turístico imobiliário da região. É um parque que recebe 3 milhões de pessoas por ano. Esse ano vai receber perto de 2 milhões e 500, ano passado 2 milhões. E que está lançando agora uma atração nova. Não para de inovar, não para de lançar atração. Essa é a mola propulsora de Olímpia. Então, Olímpia está vivendo um momento especial. O mercado de água quente, o mercado de lazer descobriu Olímpia de vez. Olímpia é a bola da vez, vamos dizer assim. E a gente inaugurou o primeiro empreendimento nosso em Olímpia. É um empreendimento de 912 apartamentos. Primeira fase entregue. Em novembro agora, a gente inaugura um shopping colado no empreendimento. Um shopping focado em serviço, entretenimento, gastronomia, que vai dar um pouco mais de robustez para o nosso projeto. Inauguramos agora com uma pista de gelo, com Burger King, com algumas operações bem interessantes. Na metade de 2019, a gente abre mais duas torres de apartamento. E em 2020, a gente inaugura o segundo hotel com mil apartamentos. Num total de quase 3 mil que nós vamos ter na cidade. Uma oferta impressionante, que vai ser uma base muito importante sempre para a gente. E a Enjoy se caracteriza agora, mais do que nunca, numa máquina de empreendimento? É, o foco da gente 100% em família e 100% entretenimento, 100% lazer. Então, seja leito, seja cama, seja entretenimento, seja gastronomia, tudo que diz respeito à família e ao lazer nos interessa. Então, nós temos alguns projetos, na visão de futuro, não muito distante, que expandem a nossa atuação para fora de Olímpia. Alguns projetos que nacionalizam a Enjoy, agora ainda em 2019. E emprestar esse serviço para outros segmentos. E emprestar um pouco desse foco no lazer e foco na família para outros empreendimentos. Muita gente diz isso. Muita gente diz, não, nós temos o foco na família e tal. Mas, de verdade, foco na família tem, quando a gente apresenta características de operação, são 100% convenientes para a família. E a gente é uma jovem empresa que está 100% focado em descobrir cada vez mais alternativas para ser conveniente, para ser confortável, para ser divertido, para a família. Alexandre Zubaran, ele já tem o passaporte do sucesso, porque é um cara muito competente do mercado. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado a vocês. Espero estar mais vezes aqui contigo. Vamos estar. Até já. Olha, a presença absolutamente importante do que a gente tem como a marca, o brand mais mais forte desse mercado. O CVC, o grupo CVC, representado pelo vice-presidente da parte aérea do grupo, Walter Patriani. Que coisa boa poder estar de volta à Bave, com todo o grupo junto. É verdade, Cacá. Feliz de estar aqui. A Bave é a nossa entidade, a Bave é tão importante. A CBC ficou, acredito que uns dois anos, acho que não passou disso, no máximo dois anos, mas voltando para a Bave, prestigiando a nossa feira, recebendo muitos amigos. O turismo vive um bom momento, apesar do que se fala da crise brasileira, mas não pegou o turismo não. Nós estamos, inclusive, esperando uma ótima temporada de verão. Os brasileiros estão se preparando muito para ir à praia. Porque o brasileiro, ele gosta muito de viajar para o exterior, no período que vai de maio a setembro. Maio a setembro, ele vai lá para fora, porque ele pega o quê? Porque aí é calor no hemisfério norte. Agora, o verão brasileiro, os brasileiros adoram ficar no Brasil. E foi um lado bom, porque o dólar deu uma aumentada, mas ele deu uma aumentada na hora que as viagens internacionais caem. Então, ficou bacana, porque as pessoas agora têm um grande motivo de viajar pelo Brasil. E é época de viajar, é época de viajar para o Brasil. Por exemplo, os jovens hoje, em julho, pensam em encontrar os amigos na Disney. Mas em janeiro, eles pensam em encontrar os amigos em Maresias, Guarujá, Riviera, Búzios. Ou seja, o verão é brasileiro. E eu agradeço muito a tua parceria e participação. Obrigado, obrigado. Vocês também que prestigiam a BAV. Eu nem vou denunciar a idade aqui, mas eu te vejo aqui há mais de 20 anos, hein, Cacá? Por aí, por aí. Então, você também faz parte dessa história. Você é um grande divulgador do turismo brasileiro. Você ajuda o turismo a crescer. Muito obrigado. O turismo brasileiro lhe tem uma enorme gratidão. Muito obrigado. A gente continua especial para o canal Band News. Até já. Aqui na BAV, a gente tem que falar das coisas boas, maravilhosas. Afinal de contas, o turismo é uma coisa maravilhosa, né? Esse moço aqui, o Mário Carvalho, diretor-geral da TAP, de uma das companhias aéreas, uma das maiores companhias aéreas do mundo, e que no Brasil é a maior empresa aérea que leva mais de 85 voos para a Europa, tem novidades, novidades muito legais. Mário, que bom esse cenário aqui, com aquele bonde maravilhoso que mostra aquela ladeira lá de Lisboa, né? É um bonde icônico de Lisboa, que é uma imagem interessante para o país, né? Ali, de certa forma, um passado recente, com uma parte bastante moderna de Lisboa também, né? É. Agora, novos voos, você tem agora até L'Aviv? É. Nós vamos iniciar a partir de abril do próximo ano, quando faltam seis meses, voos diretos de Lisboa para Tel'Aviv, Lisboa para Dublin e Lisboa para Basileia. Então, são três novos destinos na Europa, outros que virão depois, mas agora os mais próximos a serem lançados são esses três. Ô, Mário, agora, o que eu acho que eu fico impressionado, cada vez que a gente fala de TAP, a gente tem uma referência muito boa dos voos, do conforto e, principalmente, do Catrins. Você tem um dos melhores Catrins do mundo, não é? Tem, obviamente, baseado na culinária portuguesa, na cozinha portuguesa. Vai ser lançada uma nova carta com produtos mais frescos, principalmente nos voos, nos voos intra-europeus, uma comida mais saudável, mas sempre baseado com, na culinária portuguesa. E temos chefes Michelin estrelados, nos assessorando nessa, nessa, na confecção dessa... Mário Cavalho, TAP, muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Obrigado, eu. A gente continua aqui, direto da BAV, especial para o canal Bandevisa. Até já. Olha, a proposta do nosso programa é, sempre que possível, mostrar as novidades, tecnologias, vanguardas, o que acontece de mais inovador nesse país, nas feiras. Nós recebemos um convite que era impossível não conhecer. Um recém-inaugurado laboratório moderníssimo da Merck. A Merck que se consolida como uma das empresas mais tradicionais no planeta, com 350 anos de existência, quase 100 anos do Brasil. Uma empresa em favor da vida, com um trabalho muito legal. E a gente veio atendendo aqui ao convite do Fábio Demetri, o diretor-geral do segmento de Research. E eu queria te parabenizar e saber um pouco mais. Isso é muito bom, poder fazer parte de uma companhia como essa. Realmente, Carlos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela visita. Como você falou, a Merck é uma empresa centenária quase aqui no Brasil. E esse laboratório recém-inaugurado, ele vem a reafirmar o nosso compromisso com ciência e tecnologia, com desenvolvimento, com o povo brasileiro. É uma aposta no Brasil, num momento que as notícias não são tão otimistas. A Merck aposta no caráter criativo, inovador e empreendedor do povo brasileiro. E é muito interessante isso que você falou. No momento em que o mundo tem olhos um pouco desconfiados do que está acontecendo no país, a Merck aposta mais, acredita e vai para dentro. Não é por acaso que a gente está aqui há quase 100 anos. O Brasil, nesse período todo, passou por altos e baixos. E a Merck sempre esteve presente, reafirmando a sua posição de apoio inequívoco à ciência e tecnologia. Se você me permite, eu gostaria de conversar com um companheiro seu, o Alexandre, para que a gente possa, neste andar inteirinho de tecnologia, saber um pouco mais dos outros laboratórios. Pode ser? Perfeitamente, será um prazer. O Alexandre Rosolia, que é um especialista na área de aplicação, estava me contando aqui, que são três, praticamente, laboratórios distintos. E aqui a gente tem um portfólio dos produtos que tem aqui, não é? Exatamente. A Merck, pelo alcance que ela tem dentro do mercado, ela consegue cobrir 100% do que uma indústria ou uma área de pesquisa universitária consegue ter. Então, o nosso primeiro portfólio, que fica aqui em cima, ele é ligado à pesquisa, tanto da parte química como da parte biológica. O nosso segundo portfólio fala do controle de qualidade, seja de uma indústria farmacêutica ou uma indústria química. Terceiro, ligado à parte de controles de produção. E todos voltados em favor da vida, né? Com certeza. São produtos que atendem 100% de mercados farmacêuticos, químicos, bioquímicos em favor da vida. É muito legal. Olha, a gente vai falar muito mais desta companhia que tem no seu DNA, no seu genótipo, a essência de um trabalho sensacional, fenomenal com tecnologia, com vanguarda. E eu agradeço muito a vocês, da Merck, por terem nos convidado para a gente conhecer um pouco desse fantástico parque científico aqui que vocês têm, tá bom? Prazer é nosso. E a gente continua. Especial para o canal Band News. Até já. Olha, com certeza absoluta, este evento que acontecerá em 2019, Longevidade Expo e Fórum, deverá ser um grandioso sucesso, mas uma realização do Grupo Coro Moda. Francisco, como é que está indo a receptividade deste evento que vai acontecer em 2019? Excelente, KK. Nós elencamos em torno de 500 empresas grandes, pequenas e médias de todo o Brasil para trabalhar e compor o nosso grupo de expositores e a receptividade tem sido ótima. Nenhuma fica indiferente a este novo segmento que está se fortalecendo na economia. As pessoas com mais de 50 anos, somos em torno de 51 milhões hoje, entre 50 e 90 anos, e com certeza nós estamos caminhando para fazer um evento muito grande. Ainda estamos naquela fase de acertar os eventos que vão compor, uma espécie de semana da longevidade de São Paulo, e a cada dia mais pessoas se agregam ao processo, muita gente nos consultando via internet, já para reservar o seu ingresso, de alguma forma quem faz a sua inscrição tem a entrada facilitada, sem nenhum tipo de custo. Ou seja, eu acho que a gente está trabalhando em um produto com muito futuro. E a gente fica muito feliz de poder estar divulgando este que deverá ser um grande evento, uma grande vertente da economia que começa agora. Obrigado, Francisco, e muito sucesso. É bom sempre receber vocês aqui na Coromoda. Vamos lá. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil tem 98 mil metros quadrados, 5 pavilhões e centro de convenções para 4.500 pessoas. Localização privilegiada, com completa infraestrutura de hotelaria, serviços, restaurantes e estacionamento. Venha para o Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Você que tem 50 anos ou mais, terá um evento exclusivo em São Paulo, mostrando novidades em produtos e serviços para o seu bem-estar e qualidade de vida. A Longevidade Expo Mais Fórum, uma feira repleta de novidades para o segmento que mais cresce no país, o Mercado Sênior e também um fórum com palestras e congressos sobre como ter uma vida mais feliz e repleta de possibilidades. Em julho de 2019, venha participar da Longevidade Expo Mais Fórum. Ativa Logística é um dos maiores integradores logísticos de medicamentos e cosméticos no Brasil. Atende integralmente a todas as normas e resoluções da Anvisa para armazenagem e o transporte da indústria farmacêutica, cosmética e de bem-estar. Com uma frota de mais de 800 veículos, realiza operações para todo o Brasil, por meio de operador logístico e modal aéreo pela Transmodel Air Express e pelas suas 18 unidades localizadas nos principais estados. Ativa Logística. Você manda e chega! Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. Nós estamos no Brasil Game Show, a maior e mais importante feira de games da América Latina, com o Marcelo, o precursor desse projeto maravilhoso. Esse segmento movimenta 80 bilhões de dólares no mundo e no Brasil 5 bilhões de reais. Marcelo, impressionante a tua feira, que força, que pujança que tem. Mais de 300 mil visitantes? Mais de 300 mil visitantes. É um mercado que realmente não para de crescer no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Esse ano, em relação ao ano passado, para você ter uma ideia, nós saltamos de 250 estandes para 320. Estamos com vários convidados internacionais, campeonatos, lançamentos, mais de 250 lançamentos. É um mercado que fatura realmente muito alto no Brasil e ainda tem muito potencial para crescer. Hoje, eu estava falando que é a primeira vez que o patrocínio massa é do Banco do Brasil. Isso é muito legal, né? Isso é importantíssimo porque mostra que empresas de fora do mercado de games se importam hoje com esse mercado. Perceberam que o game deixou de ser algo de nicho e passou a ser um conteúdo de massa. E no entretenimento, o que mais movimenta dinheiro hoje no mundo, que gera mais emprego, é exatamente a indústria do videogame, superando a indústria do cinema e da música juntas. Parabéns pelo teu trabalho, muito sucesso. E o Feiras Negócios está sempre à tua disposição. Eu faço questão de vir nessa feira. Fundamental. Obrigado. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui por mais um ano. E com certeza, o público de vocês é super importante para a gente. E vai ser sempre muitíssimo bem recebido aqui. Obrigado. E a gente continua especial para o canal Bande Nido. Até já. Olha, tem muita gente que vai se perguntar, e as pessoas falam que este assunto é um assunto recorrente. Quando a gente fala assim, este menino não sai do computador, este menino não para com este jogo. Essa moça aqui, a Kênia, é a mãe do Gabriel, que se transformou hoje em uma das maiores celebridades no segmento de jogos eletrônicos. E o seu filho, o Gabriel, se transformou num curto espaço de tempo no maior professor do segmento. Começou com 30 alunos, você falou? Era isso? Começou com um pouquinho, depois, é, começou com 30, 40, 50, 100, 300. Com 300, ele mudou o modelo de negócio. E aí, hoje tem quantos alunos? Hoje ele já não dá mais aula, né, porque hoje ele mora no exterior. E hoje os alunos estão na Games Academy, na Gamers Club, que tem mais de 300 mil, 700 mil assinantes. Eu não sei direito o número. Olha que coisa, que história fabulosa, que case de sucesso. Quando as pessoas falam que a história do videogame é uma coisa, que esse menino não sai do videogame, o Gabriel é o contrário de tudo isso. A mãe dele não vê a hora que ele vai para o videogame de novo. Hoje a Fallen representa uma das grandes corporações no segmento. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa passagem, de passo a passo. É, voltando um pouquinho para essa história do computador, eu também passei por todas as fases que as mães passam. Também não gostava que o Gabriel ficasse muito tempo no computador. Agora, o Gabriel, ele tem uma história de muito, ele é muito focado, né? Então, essa aproximação do Gabriel com a comunidade é uma coisa muito nata dele. Então, isso é que foi fazendo as coisas acontecerem naturalmente. Porque as coisas estão onde estão hoje por causa do amor mesmo da comunidade com a figura e do que ele representa e do quanto eles conseguem se identificar com o Gabriel. Então, o sucesso se deve a isso, a essa conexão e esse amor. E essa determinação que ele tem, né? É, ele gosta muito. O Gabriel é, por exemplo, quando a gente está setando um preço de um produto novo na loja, por exemplo, o tempo todo ele briga que ele quer. O menor preço porque ele quer atingir o maior número de pessoas. Ele é de verdade, isso não é propaganda. Ele realmente é muito preocupado em poder dar acessibilidade para as pessoas. Você estava me dizendo que eu acho que é a única loja especializada, focada só em jogos eletrônicos. Sim, a Fallen hoje é a única loja somente para esporte eletrônico. Eu, pelo menos, não conheço outra. Nós somos a marca pioneira nesse segmento. Agora, olha que interessante. Nós estamos falando de um início que começou em 2015. O Gabriel, há 15 anos atrás, ele começou já com esse trabalho. Mas em 2015 começou a Fallen. Nós estamos em 2018. Quantos SKUs você falou? Quantos produtos você tem na sua linha? Na loja? É, nós começamos muito pequenininhos. Hoje a gente tem mais de 3, 4 mil SKUs vendendo na loja. Entre equipamentos e vestuário. Todos os produtos voltados para o mundo do esporte eletrônico. Eu acho que não existe um produto carro-chefe, mas eu acho que os produtos voltados para o game são mais fortes. Bom, a gente só trabalha com produtos voltados para o game quando você fala em equipamentos. Então, existe carro-chefe. Carro-chefe é um teclado para o game ou um mouse que é especial para o game. E depende muito da época. Por exemplo, agora, essa semana, nós lançamos uma coleção nova de mousepads. E, tipo assim, então, hoje o carro-chefe de vendas é o mousepad, porque assim eles ficam enlouquecidos com a novidade. E nós conseguimos trazer para o Brasil um mousepad com um tamanho maior, especial, com 5 milímetros, que é um mousepad mais grosso, portanto mais macio. O normal do mercado é de 3 milímetros, com estampas novas. Está muito legal. E ontem aqui, na feira, na BGS, foi assinado um acordo, vocês, com um grupo estrangeiro aí? Sim, nós anunciamos ontem a parceria com a PUBG Internacional, que é outro jogo. Nós iniciamos tudo muito focado no CSGO, que é o jogo que o Gabriel joga. Mas nós estamos expandindo. Agora fizemos o acordo com a PUBG e nós somos a sexta loja no mundo autorizada para vender o produto deles. Então, vocês estão ouvindo bem? Quem tem um garoto como o Gabriel e a mãe fala assim, pai, ela sai desse computador, menino. Olha só, onde é que foi parar o Gabriel e onde é que ele trouxe essa família toda? Parabéns pelo sucesso, pelo trabalho. É, mas assim, o que eu acho importante pontuar aqui, independente de onde o filho vai chegar, se ele vai chegar a ser um pro player, ótimo. Mas o mundo do esporte eletrônico, ele está trazendo essa oportunidade, porque ele está vindo com muitas novas profissões. Então, tem novas profissões que os filhos podem descobrir, fazer o que ama. Que família que não quer que o filho trabalhe no que ama? E tem também a parte de entretenimento, porque o jogo, bem usado como qualquer coisa, ele aproxima. Até uma curiosidade aqui muito legal, que eu nunca não sabia. Vocês tiveram uma mudança de cores na sua logotipia, na sua história. E isso tem um motivo muito interessante que as pessoas não sabem. Por que que é isso? É, na verdade, nós resolvemos unificar a marca, porque, para ter essa unidade de marca, nós temos um grupo, e cada grupo com a sua unidade de negócio. Então, a marca mãe agora se chama Fallen. A loja vai ser, que é a Multimarcas, continua trabalhando com todas as marcas do mercado, e passa a se chamar Fallen Store. A Fallen Wear, que é a parte de vestuário que nós produzimos para as marcas que nos procuram. E a Fallen Gear, que é a parte de equipamentos que nós desenvolvemos para o esporte eletrônico. Agora, as cores nós mudamos, porque o Gabriel, que é a alma, né? Ele é a alma desse negócio todo. Ele é daltônico. E quando nós estávamos fazendo o rebrand, ele falou, puxa, eu gostaria que fosse preto e amarelo, porque preto e amarelo são as cores que eu enxergo do jeito que a marca realmente é. E daí, a gente achou fantástico, e obviamente, uma coisa que, se as pessoas gostam da marca, porque se identificam com ele, ele tem que ser a primeira pessoa a se identificar com a marca. E daí foi por isso. Parabéns, Kenia, parabéns para o Gabriel. Muito sucesso para a Fallen, e a gente estará sempre à tua disposição. Tá bom. Obrigada. Obrigada a todos. E a gente continua especial para o canal Band News. Até já. No nosso quadro Tirando Dúvidas, com a King, que sempre nos ajuda a isso, a King trouxe uma poderosa aliada, uma ajuda sensacional, um robozinho, Benny Bolt, que a Flávia é a idealizadora desse processo, tecnologia 4.0. Eu vou fazer uma pergunta para o robô, e ela vai responder. Benny Bolt, qual que é o limite para um microempreendedor individual que pode faturar por ano? 81 mil reais por ano, de janeiro a dezembro. O microempreendedor individual que se formalizar durante o ano em curso tem seu limite de faturamento proporcional a 6.750 reais por mês. Que legal, Flávia. Você foi a idealizadora desse processo. Isso ajuda muito a parte contábil, os contadores, de uma maneira geral. Sim, ajuda muito. Na verdade, a ideia criou exatamente dessa necessidade, das dúvidas que têm os clientes, e o quanto isso ia ajudar o contador no dia a dia, para ele ter mais tempo hábil para estar fazendo outras exigências, outras obrigações contábeis. É que é muito complexo o trabalho de um contador, tem muitos detalhes. E algumas coisas básicas, o robô pode ajudar com as respostas, não é? Isso, perfeito. Na verdade, a ideia é exatamente isso. A gente conseguir ser o braço direito de um contador nas dúvidas simples do dia a dia do cliente. Muito legal. Olha, são tecnologias que a King, nossa parceira, aqui também utiliza para atender os seus parceiros. Muito obrigado. E a gente continua com mais um quadro do Tirando Dúvidas. Até lá. Ficamos por aqui. A semana que vem, prometendo voltar com mais novidades. Você continua viajando através do nosso site, das nossas mídias sociais, inscrevendo-se no nosso canal do YouTube. Ótima semana e até lá. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil tem 98 mil metros quadrados, 5 pavilhões e centro de convenções para 4.500 pessoas. Localização privilegiada, com completa infraestrutura de hotelaria, serviços, restaurantes e estacionamento. Venha para o Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Ativa Logística é um dos maiores integradores logísticos de medicamentos e cosméticos no Brasil. Atende integralmente a todas as normas e resoluções da Anvisa para armazenagem e o transporte da indústria farmacêutica, cosmética e de bem-estar. Com uma frota de mais de 800 veículos, realiza operações para todo o Brasil, por meio de operador logístico e modal aéreo pela Transmodel Air Express e pelas suas 18 unidades localizadas nos principais estados. Ativa Logística. Você manda e chega! Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do Grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. Feiras e Negócios. Um oferecimento Expo Center Norte. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. A união perfeita. Flexform Rivera. Solução integrada em cadeiras e imobiliário. Cerâmica City 30 anos. Líder em tecnologia. E Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece a primeira empresa a obter certificação em metro no Brasil. E o génial. É só que o negócio merece a primeira empresa o que acontece com a cidade de Tesla norte. O fluxo黑 thank you vit do home my hip. E influencia constantemente. E a gente. Um ansi.